A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atualmente o Brasil enfrenta condições de educação, saúde, segurança e muitos outros serviços públicos de má qualidade. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas também é o décimo país mais desigual de todo o planeta. E isso não ocorre por falta de dinheiro ou vontade de melhorar. Podemos dizer que uma situação utópica seria o welfare state vivido pelos países escandinavos, entre eles a Suécia. Na Suécia, todos os cidadãos têm na prática direitos e obrigações iguais. Os filhos dos mais ricos e os filhos daqueles de renda um pouco mais baixa estudam numa mesma escola. Todas as pessoas têm sistema de saúde de alta qualidade, entre muitas outras vantagens perante nós. Entretanto, pelo menos por enquanto, isso não está ao nosso alcance. O que está é nosso vizinho Uruguai, que é o país da América Latina com os menores índices de corrupção e o maior IDH. É fato que ele tem uma dimensão muito menor que o continental Brasil, mas também tem um PIB muito menor. A desigualdade social sempre esteve presente no Brasil, desde que os portugueses chegaram e colonizaram nossa terra usando e explorando com trabalho escravo. Isso e muitas outras coisas impregnaram na sociedade um preconceito que se reverem desigualdade. Podemos perceber nas empresas. Em grande maioria, os altos cargos são ocupados por homens e brancos. E os cargos menos valorizados são os que mais têm negros e pessoas de outras classes menos privilegiadas. Isso é a falsa igualdade. Por mais que não seja explícito, há classes com menos oportunidades e, consequentemente, estão menos preparados para competirem com o restante da sociedade detentora das riquezas. Outro fato, um dos principais, e que se relaciona diretamente com todos esses problemas, é a concentração de renda. A partir de quando há pessoas com um gigantesco poder de renda que usam para controlar aqueles que lhes são dependentes e subordinados, há um ciclo vicioso de desigualdade no qual, geração após geração, se torna fadada ao mesmo destino. Esses grandes milionários são os que controlam os lobbies que dão as cartas na política. Estabeleceu-se um jogo no qual só se ganha quem tem dinheiro. Também porque muitos desses mega empresários lucram com a desigualdade, pois eles são os donos de hospitais, escolas e empresas de segurança particular que não teriam suas fontes de renda caso os serviços públicos fossem de qualidade. Nós sonhamos com um país melhor. Imaginamos como tudo seria diferente. Nas atuais conjunturas, não podemos sequer sonhar em sermos diferentes. Não podemos nem existir. É a sociedade que diz se devemos existir ou sermos felizes. Isso virou o império do poder. O problema é que esse poder só se conquista com dinheiro. E numa terra com tamanha concentração de renda e riquezas, é praticamente impossível alguém que não teve as mesmas oportunidades que esses detentores de riquezas subir na vida. As chances de melhorarmos são as mesmas de piorarmos. Só que estamos num ponto em que o descrédito é tamanho e se tornou improvável qualquer evolução. Mas isso não é por má vontade dos brasileiros. O fato foi que, depois de tanta corrupção, tanta sujeira, o povo não acredita mais no próprio país. E com isso vem o encantamento pelos países estrangeiros. Podemos comprovar tal fato apenas analisando as viagens das pessoas pertencentes às classes mais favorecidas. A grande maioria vai para os Estados Unidos, a Flórida na Disney, em Nova Iorque fazer compras ou para a Califórnia ver Hollywood. Entretanto, é quase nulo o número de viagens dessas mesmas pessoas a lugares no próprio Brasil. para conhecer a nossa cultura. O Brasil passou e está passando por gigantescas fases de desenvolvimento, porém a sociedade continua a mesma, classe dominante reprimindo e mandando nas menos favorecidas. Na época colonial, a nobreza era quem dava as cartas, tinha toda a riqueza, escravo, supremacia, popularidade em suas mãos. Com o Império não foi diferente, apenas houve a alteração do governante. Na república, agora, é a burguesia que decide como o jogo da vida anda. Não temos mais escravos, entretanto nós mesmos nos tornamos escravos do trabalho, pois buscamos riquezas que possam manter ou melhorar nossos padrões de vida. Somos também escravos da sociedade que dita tudo o que devemos fazer, como devemos nos comportar, o que devemos vestir, o que devemos usar. Por mais que X milhões de brasileiros tenham saído da miséria, a própria filosofia das pessoas não mudou. Os preconceitos ainda existem, a concentração de renda, mais ainda. Uma solução para este cenário seria colocarmos em prática as teorias reformistas, que sugerem alta tributação, já que há uma grande parte das pessoas que nem dinheiro tem para chegar ao fim do mês. Isso seria, de início, uma tributação sobre as grandes fortunas, além de uma ampla reforma agrária. Apesar disso, nada será suficiente se não mudarmos a mentalidade das pessoas. No Uruguai, os próprios cidadãos têm a consciência que nós não possuímos. Posto isso, não é e nunca será possível chegarmos a um estágio tão avançado como o da Suécia e nem sequer do Uruguai. É preciso planejar o futuro, não como os políticos fazem no Brasil, o enxergam apenas até o próximo mandato. Enquanto não pensarmos no futuro, nunca teremos um presente adequado às nossas necessidades. e nem sequer do Uruguai. 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 A CIDADE NO BRASIL